Conosco agora a Dudu Barrichello, que acaba de se sagrar vice-campeão da Fórmula 2000 dos Estados Unidos. Um excelente resultado. Um resultado que se revigora ainda mais quando se nota a comparação ou quando se faz uma comparação de fases do campeonato. O campeonato foi vencido pelo dinamarquês Christian Rasmussen, que venceu as seis primeiras corridas. Daí para frente, Dudu começou a progredir mais, se adaptar melhor com a equipe e teve uma segunda metade, ou o segundo e terceiro terço do campeonato, dominante. Dudu, você já fez essa conta? Bem-vindo. Bom, Lito, obrigado pela oportunidade de novo de estar aqui. Bom, que felicidade. Acabou a temporada. Espero que essa não seja a nossa última entrevista, falando de coisas boas. E, cara, o começo do nosso ano foi muito difícil. O Rasmussen realmente estava muito, muito forte no começo do ano. Ganhou as seis provas e agora que já acabou o campeonato, se a gente for parar para pensar, foi ali que ele ganhou o campeonato. A gente sabia que depois dessas seis vitórias seria algo super difícil de alcançar. Mas realmente, como você falou, no segundo e na terceira parte ali do campeonato, a gente andou muito, muito bem. Acho que a minha equipe fez um belo trabalho. Eu acredito que eu melhorei muito no segundo e na terceira parte dessa temporada, como piloto mesmo. Tenho trabalhado muito forte mentalmente no simulador e isso ajuda demais, demais, demais. E também me preparado melhor fisicamente para que eu possa estar inteiro na prova. E, cara, esse fim de semana em Sampit foi muito legal. Você sabe que o Kiko é o meu irmão de outra mãe, realmente, pernambucano. E, enfim, o Kiko classicou em segundo, eu classiquei em terceiro. Meu carro estava ok ali no quali, consegui botar uma volta boa. E, largando de terceiro, eu consegui ter uma bela largada, me manter em terceiro. O Kiko conseguiu contornar por fora. Não deixei muito espaço para ele, mas, enfim, ele conseguiu ficar ali na frente. E, quando a gente estava em segundo e terceiro, realmente, tentando chegar no primeiro, o primeiro teve um problema. Então, dali para frente foi meio que aquilo, porque quanto mais perto eu chegava do Kiko, mais o meu saía de frente por causa do ar sujo, que nós chamamos da aerodinâmica. Então, realmente, o que me restou foi sentar ali atrás do Kiko e terminar em segundo. O que foi muito bom, porque eu estava empatado disputando pelo vice-campeonato com o Reese Gold, que estava atrás de mim. Então, esse resultado foi muito bom. E para o segundo quali, eu classiquei em quarto. A gente fez uma mudança no carro que eu não gostei. A temperatura realmente estava muito diferente do quali anterior. Então, acho que, por erro meu, ou tentativa de querer ganhar, a gente acabou indo para o lado errado. Mas acho que é assim que se acerta. E depois que nós percebemos que nós fomos para o lado errado, nós invertemos totalmente o lado e fizemos um risco gigantesco para a corrida. E, largando de quarto, eu tinha uma largada estrelar. Fui para segundo. E o Kiko conseguiu outra passagem em mim. E eu consegui ficar ali em terceiro. Estava super rápido. Mas, como eu vi que o Reese Gold estava bem lá para trás, eu realmente não tinha por que me arriscar. É um circuito de rua. Você sabe muito bem o quão arriscado que isso pode ser. Alguma encostadinha no muro podia ter prejudicado o meu campeonato inteiro. Então, realmente, eu, de novo, voltei a sentar ali em terceiro para acabar no pódio de novo com o Kiko. E, realmente, a gente estava muito feliz no pódio. O primeiro dia, quando ele teve a vitória, foi sensacional realmente ver ali o Kiko em primeiro. Uma dobradinha brasileira. Acho que a gente pode ter feito o Brasil bastante orgulhoso de nós. Sem dúvida fizeram. Fizeram ao longo de todo o ano. Foi muito legal. Agora, Dudu, foi um fim de campeonato muito forte. Mas o seu campeonato não foi só isso. Estava comparando. Eu tenho essa mania de dividir temporadas em fases e fazendo as contas aqui. Então, eu fiz as contas. O Christian Asmussen venceu as seis primeiras corridas. No total de 17. Da sétima corrida para frente, você sabe qual foi a pontuação dele e a sua pontuação? Não sei. Eu vou te dizer. Ele fez 183 pontos. Você fez 246 pontos. Quer dizer, na segunda fase, na parte maior do campeonato, você foi o piloto preponderante da categoria. Cara, realmente, eu não sabia desses números. Realmente, acho que me trazem felicidade de saber que a gente estava muito forte nesse tempo. Mas também, ao mesmo tempo, uma tristeza de estar tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo desse campeonato. Realmente, como eu já falei. Depois das primeiras seis vitórias, acho que todo mundo sabia que seria muito difícil de chegar nele. E, com certeza, isso foi um incentivo extra para nós. Não só para mim, como para a equipe. Acho que como para a categoria inteira de poder tentar chegar nele. E a gente batalhou até o final. Eu cheguei na última etapa empatado com o Risse para segundo. Sendo que, antes, eu entrei em Midor Haio a 30 pontos atrás do Risse. Então, realmente, isso significa que a nossa parte final do campeonato estava muito forte. E eu acredito que, se nós tivéssemos começado como a gente acabou, a gente teria um ano muito bom. É, você teve um ano muito bom. Você não foi o campeão, mas você teve um ano muito bom. E dá para dizer que, no ano, na projeção, você está, pelo menos, na mesma comparação, na mesma situação, no próprio campeão. Você teve, nessas 17 corridas, você teve três vitórias, três pole positions, duas melhores voltas. É um número bastante expressivo no campeonato com tantos carros. Agora, de qualquer maneira, pode-se atribuir esse início, essa vantagem inicial do Rasmussen, a uma fase em que você e a equipe estavam se conhecendo. E você mudou de equipe no ano passado para cá. Você não acha isso? O entendimento entre você, engenheiro, um aprender a língua do outro, um aprender o estilo do outro, você não acha que foi por aí? É completamente o que você falou, realmente, o conhecimento entre engenheiro, ali, a confiança entre piloto e engenheiro é algo muito grande. Às vezes, o seu carro pode ser sensacional, mas, às vezes, ele não está tão bom. E se você não souber falar o que você está sentindo para o seu engenheiro, o que você precisa do teu carro para o seu engenheiro, às vezes, não anda para frente. Eu acho que isso é uma coisa que nós fizemos muito bem. Eu pude passar algumas informações mais precisas possíveis ali para o meu engenheiro. Ele soube fazer muito bem de volta para mim. Então, realmente, é um trabalho em equipe. Esse vice-campeonato não é só meu. É realmente um trabalho inteiro da equipe. É uma evolução constante. E, enfim, se a gente for parar para pensar, esse vice-campeonato é muito positivo. Sem dúvida, sem dúvida. É a tal história. Quando você olha a tabela, o Rasmussen teve, realmente, um volume de pontos muito grande. Mas números não contam histórias. Números são apenas uma parte da medição. Agora, Dudu, acabado, praticamente acabado para você, em termos de automobilismo, esse ano 2020. Pela frente, 2021. Temos o ideal e temos o possível. Eu queria que você me falasse primeiro do ideal, o que você sonha, se você tivesse as condições, o que você faria no ano que vem. E qual é a possibilidade real que você tem para 2021. Olha, Lito, é muito difícil a gente poder falar do ano que vem ainda. Acho que é um pouquinho cedo. Eu e meu pai, com certeza, estamos olhando ali opções, portas totalmente abertas, não só para conversas com equipe, como para patrocinadores novos. Realmente, o ideal seria ir para a Europa. Não só o ideal, mas o meu sonho sempre foi poder andar na Europa. Eu nunca tive a oportunidade de andar em nenhuma pista da Europa em um carro. Eu andei de kart lá três vezes na mesma pista da Itália, mas realmente, de carro, eu nunca andei lá. E é o meu sonho, eu queria muito saber como é que é lá. Eu, como um piloto, sempre tive esse questionamento próprio se eu seria capaz de poder andar forte lá na frente. E já vi muitos, muitos pilotos que correram comigo aqui nos Estados Unidos, irem para os Estados Unidos e irem para a Europa andar muito bem. Um exemplo é o Jack Crawford, que ano passado andou pela DeForce também, na USF, e andou bem, relativamente bem. Nada, assim, um piloto muito bom, fora do normal, com certeza. Mas andou bem ano passado, e esse ano agora, está para ser vice-campeão na Fórmula 4 alemã, e ele foi contratado pela Red Bull e tudo mais. Então, isso realmente dá uma confiança extra para nós, e esse seria o meu sonho, realmente. Mas os Estados Unidos é muito mais fácil financeiramente. Quando eu falo muito mais fácil, é uma questão relativa, obviamente, porque é muito dinheiro envolvido de qualquer jeito. E, realmente, eu, para falar a verdade, eu só espero que eu possa correr ano que vem. O meu pai está trabalhando muito, muito forte dia e noite para a gente poder alcançar algum patrocinador, algum apoio que possa nos levar aí para correr ano que vem. Agora, vamos falar do sonho. Se for a Europa, qual a categoria? E vamos falar do possível. Se for Estados Unidos, qual a categoria? Lito, eu não sei, eu não parei para pensar, porque, realmente, eu sempre achei que era algo um pouco distante. Eu acho que, onde eu estou, o ideal seria ir para uma Fórmula 3, eu poderia ir para uma Fórmula Regional, que é onde está o PT Coffee, ou para ir para uma Fórmula Renault Eurocup, que é onde está o Caio, ou até ir para a Fórmula 3 do Enzo, que é a mais forte, com certeza. Mas, realmente, depende só do dinheiro. A gente não vai, realmente, escolher e ir na que a gente quer. A gente vai na que a gente tem alcance e que o patrocinador possa nos ajudar nessa escolha. E, nos Estados Unidos, eu acho que seria uma bela escolha a gente ir para a Indy Pro, que é um passo acima, realmente. É um carro mais forte, um pouquinho mais de cavalaria no motor e um pouquinho mais de downforce. Então, acho que essa seria uma bela escolha. Algum teste no horizonte, no horizonte próximo? Alguma experiência com algum novo carro? Nada definido ainda. Ainda não sei se eu vou ter algum teste ou não. Para falar a verdade, eu sei tanto quanto você o que agora realmente é nada. Então, eu realmente não estou conseguindo responder essas perguntas. Essas perguntas que realmente aumentam os números agora no final do ano, mas também não sei. E, assim que souber, vou sempre estar postando minhas coisas na minha rede social, porque eu acho muito importante todo mundo saber aonde eu vou para que esse apoio sensacional continue. E aqui também, né, Dudu? As portas estão sempre abertas por você. Estamos todos aqui na torcida. Dedos cruzados para dar tudo certo. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu campeonato, Dudu. Muito obrigado, Lito. De novo, como eu sempre falo, é uma oportunidade única estar aqui. Eu que comecei a fazer essa live aqui com você esse ano e eu espero que isso aqui vá por muitos e muitos anos. Eu adoro realmente chegar da corrida e conversar aqui com você, porque, às vezes, a gente acaba até falando de algumas coisas que eu não havia pensado. Porque, né, vida de piloto, acho que a gente vai, corre muito, muita tensão e tudo isso. Então, às vezes, realmente parar para ver um número desse tão expressivo quanto você falou é realmente algo muito importante para a vida de um piloto. Então, meus agradecimentos ficam aqui. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.